Olá, pimpolhos! Hoje a tia Gisela trouxe, olha, essa folha aqui, ó, estamos na festa, ó, mês junino. Vamos começar, ó, a animação para a festa junina. Vamos lá. O que que tem nessa folhinha aqui, ó? Nós temos a madeira, o tronco, para preparar a fogueira. E, ó, lá no alto, nós temos as bandeirinhas, que é típica da festa junina. Mas o que que tá faltando aqui? Além do colorido das bandeirinhas, o nosso nome e o foguinho da nossa fogueira. Vamos primeiro colocar o nome. Pode pedir ajuda ao adulto, tá? A menina escreveu meu nome, coloca a data e essa folhinha é a do número 3. O que que nós vamos fazer nessa folhinha? Vamos colar lá no kit de vocês, vieram as gotinhas vermelha, ó, e a gotinha amarela. Essa gotinha nós vamos compor aqui para fazer o fogo. Vou passar, ó, cola e vou construir o foguinho da minha fogueira, tá bom? Olha, pessoal, colher aqui a minha, meu foguinho. E depois, ó, faça um lindo colorido na nossa bandeira, no tronco, no gramado, tá bom? Quero ver de vocês, hein? Um beijo!